Música Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde eu possa ver a lua sobre o espelho do mar Quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde existe a sintonia brisa pura pé de tchau Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde eu possa ver a lua sobre o espelho do mar Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde existe a sintonia brisa, altura pede já Sem corrupção, sem gravatado pra roubar Sem manipulação, sem a TV pra maquiar Tem que ter informação que é pro povo se alertar O cara que cê vota é o mesmo que vai te roubar Depois que cê eleger vai esquecer não te ajudar Os puto querem foto pra depois eles banjar De carro importado e jato particular um bom lugar O lado da burguesia esquece, o lado de cá Onde a milícia espanca a frente e manda matar Eu quero ir pra um bom lugar, onde não esboa da guerra E a paz a vitilar, onde eu tenha liberdade pra poder me expressar Que não exista falsidade, ninguém me pressa de sonhar Que o sonho do nosso povo possa se concretizar Os moleque na escola estudando pra se formar Deus me deu asas vou voar e no meu voo eu sonho com esse lugar Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde eu possa ver na lua sobre o espelho do mar Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde existe a sintonia brisa pura, pede já Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde eu possa ver na lua sobre o espelho do mar Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde existe a sintonia brisa pura, pede já O orgulho de ser serrano, campeiro, amor a quebrar Somos um só, rap, rock e ropes, codelia, hardcore e raga Anjo de uma saçó, a união já provou que dali racha Cervejada na roda, as menina, um blunt e a sete é ruim É a vida, final de semana, os confirmados sem intriga Juntar o bonde, não fica de picuinha Churrasco na laje, o rolê já me fascina Andando de peito estufado, nunca lave, é só modinha Quantos anos tentando resgatar amor a nossa cultura querida Correia pinto na laje, os mandoleiros a cavalo Quem diria, dou muito valor a nossas comidas típicas Cavalgadas, horas e horas de trilhas Anitta, Garibaldi, continua rica Junto com o nosso litoral, bagulho é coisa fina Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde eu posso ver a lua sobre o espelho do bar Eu quero ir pra um bom lugar, eu quero ir pra um bom lugar Onde existe a sintonia brisa pura, pede já Do alto da minha serra, observo teu litoral Vejo quem me rouba aí, na maior cara de pau Bato no peito, e grito mesmo que aqui é favela Em cada linha, respinga meu respeito por ela E se a favela, honra a raça e luta pela cor Um som pra resgatar os mano que a drita levou Se foi, como o vento que espalha minha fumaça Confesso, sinto falta dos futebas na praça Com muita raça, fazer reviver nossa cultura Churras, samba, bom partido e sempre naquela altura Loucura é falar de mim só por eu ser largado Largado, maloqueiro, mas nunca alienado Sei que Deus me ajuda nessa longa caminhada Faladores, viates, não sacam qual é da parada Dando murro em ponta de faca Procurar, vou encontrar e sei que um dia eu vou lá nesse lugar Eu quero ir pro bolugar, eu quero ir pro bolugar Onde eu possa ver a lua sobre o espelho do mar Eu quero ir pro bolugar, eu quero ir pro bolugar Onde existe a sintonia, brisa, pura, pede tchau Eu quero ir pro bolugar, eu quero ir pro bolugar Cheiro que exala outros dias de inverno Poesia sim, em gestos simples Agasalhado, proteção da friagem Fria city, serenidade no olhar Não me encontro nesse instante Longe há outros pirantes Jamais confundido entre meus bons Reconhecido atrás da capa invisível de Potter Sonho não acabou, tive tropeços Mas nada que me derrubou Abençoa, me ouça, esquenta, sopa Reprises, gestão de filmes na cachola Já tive exemplos, hoje é Me vem como espelho, o tempo voa Parece que foi antes, eu vendo cola Zero grau debaixo da garoa Se nevar é alegria, sensações térmicas Negativo é só brincar que logo passa Se engrossar, vou pra baia me enrolar Nas cobertas me esquentam No fogão, na chapa ou pinhão Família reunida, serve reverado Ou enfim, pop é black, é recas, leverças E a vontade de voltar, mas não dá Se agarra no presente, abre olhos Pode a mente, veja só aquele do presente É seu, nem que negue Olha pra cima, lá vem né Que a alma do justo, aqueça os braços do senhor Que não esqueça aqueles que não tem cobertor Paisagens brancas, também são belos de ar Pento só pra rachar boca, focos derretidos Repetáculo anual, definida season Um novo dia com um turbilhão de emoção Tipo déjà vu, toca raul Ou liga flashback Assoma o mic, desliga o playback Como sente paz nesse fio que faz Peço que o sol brilhe cada dia mais Só tantas pessoas que deixei pra trás Só tantas histórias que nem lembro mais Como sente paz nesse fio que faz Todo frio que sente não faz mais sentido Toda dor que sente me torna um perigo Os fio mais rigoroso não me afeta mais